Oi, e aí galera, como é que vocês estão? Bom, eu não sei se vocês sabem, mas eu mudei de casa É, tá no turno de mostrar essa casa pra vocês Esse aqui, pra quem não conhece, pra você que segue meu Twitter, meu Snap e meu Insta Esse aqui é o meu quarto O meu quarto inteiro com bolinha Coisa pessoal, sabe? Nada a ver, mas tem que ser de boiola E também tem essa coisa aqui, que é o... como é que eu posso dizer? É a coisa nova aqui da casa, dá um olho pro pessoal Oi, oi Toma uma bolinha na cara Ele é buco Tem um ar-condicionado ali, tem meu laptop ali, tem uma coisa ali E tem a minha mala que eu ainda não arrumei ali Esse aqui, continua sendo meu quarto, eu acho É, é, é Indo pra cá, vocês vão descobrir Peraí, 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 peraí Isso Aqui, é o meu guarda-roupa Opa Eita No meu guarda-roupa, ele é um pouquinho espaçoso Bastante coisa, por sinal Olha só isso aqui Eu não sei porque tem isso aqui Tem umas fitas aqui, né Tusk? É, tem umas fitas aqui, não sei pra quê E aqui, se não me engano, tem algumas roupinhas Como que ainda, a gente não mudou ainda da fé pra cá Tem algumas roupinhas só, ó Tentar uma pó de barra E algumas bolas ainda Porque o Tusk Se cataclizando todas as bolas aqui pra cá Mas não tem problema não Seguindo, continuando Pra cá, tem a minha sacada Só que eu não sei o que aconteceu Que algum retardado foi lá, trancou E não tem como agora eu abrir uma sacada Ou seja, a minha sacada tá trancada Muito bom Saindo daqui Tem um quarto Outro quarto E tem a escada Não é Tusk Vindo pra cá Tem... Eita Maria Esse aqui é o quarto do Dudu O quarto do Dudu é o seguinte Tem um ar-condicionado Ele já trouxe algumas coisas dele Esses brinquedos que ele fica comprando toda hora Muitos cabos de internet E tem a sacada dele Só que o engraçado é que tipo A sacada do Dudu Dá pra pinhar Então vamos lá Ó, 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 ó É o passinho do farol Essa aqui é a minha sacada Que até dá pra ver já alguma coisa lá pra trás, né Mas beleza, beleza, beleza Não é Tusk Vamos continuar então Vindo pra cá Volta pra cá, meu amigo Vem aqui O que você tá vendo? Não tem nada ali, vem Vem Vindo pra cá Esse cachorro é bom Não é possível Vem pra cá Vem, vem, vem Isso Você aprendeu uma nova lição Vindo pra cá agora Banheiro do Dudu Que por sinal O banheiro dele é muito, muito Ah, aqui tem outra sacada Se não me engano É, tem outra sacada do Dudu O quarto do Dudu tem duas sacadas Aqui tem o banheiro dele Que tem uma jacuzzi Que cabe seis pessoas E aqui Enfim Aqui tem um espelho dele Tem eu ali Oi Tem eu E o chuveiro dele Quarto do Dudu Banheiro do Dudu imenso Aqui temos o guarda-roupa do Dudu Onde tá? Onde tá? Onde tá? Liga aqui Guarda-roupa do Dudu Se não me engano É igualzinho meu É, é igualzinho meu É até melhor Vem aqui, garoto Vem Nós vamos pro terceiro quarto Aqui do andar de cima Que é o quarto do Maicon Meu outro amigo Que ele Enfim Ele fica por aqui O que a Aurora tá fazendo aqui? Não tô entendendo Gostei desse moleque Aqui tem o armário do Maicon Aqui tem o banheiro do Maicon Não tem jacuzzi Boa Maicon Porém A sacada do Maicon É a maior sacada da casa Ela vai até o banheiro do Edu Lá na frentona E também Pega aqui a parte de trás Se eu não me Opa Pega a parte de trás ali Pega quase praticamente tudo ali Aí Qual que é o porém? Peraí, peraí Deixa eu ver Isso, isso, isso Vai Vamos descer as escadas Pode descer as escadas Esse aqui é o segundo andar da casa Só isso aqui até agora foi o segundo andar Vamos descer agora Não, você não pode descer por aí Se você descer por aí você vai morrer, né? Seu doente Venha, 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 venha Isso, muito bom Muito bom Muito bom É assim que eu te ensinei Desce mais um pouquinho Beleza Isso mesmo, cachorro Adorei, sensacional Aqui é a sala inteira Opa Eu não tô entendendo Esse moleque Toda hora ele aparece aqui É a nossa sala Aliás, eu não sei E aquilo ali vocês não podem ver Ainda não podem ver aquilo Enfim, a gente não sabe o que vai fazer aqui Deixa nos comentários aqui Se vocês acham que dá pra colocar na internet Graças a Deus Cadê um cabo aqui? Enfim, isso não é o porém Oi, Tans Aqui temos um lavabo Que é Pra você que vem aqui visitar a gente Privada No lugar de sair Aqui tem o quarto do Inê Que vem de minha derrota Vem a vitória Exatamente Exatamente o quê? Oi Eu posso gravar? E o quarto do Inê aqui Tem o banheiro E o armário dele que é no banheiro Meu closet, tchau Tchau, Inê Ah, fica com o Tansky Tchau Tô brincando, vem Não, tá assim Ele não quer ir Ele quer Não, não quer Ele quer sim Eu tô gravando, ele quer ir Você quer ir? Fala pra mim Você quer ir? Ele quer vir Vem Vem Ele não quer vir Tchau Saindo daqui Temos a parte de fora ali Que eu não vou poder ir lá Porque vocês Vocês são tão incríveis Que se eu colocar ali Um palmo ali pra fora Vocês vão descobrir Que é onde que a gente tá Então eu não posso Mostrar ali fora Temos aqui Bora, a parte da cozinha Chegamos na parte da cozinha Novamente Tua Bom Temos aqui vários armários O que que eu não pisei Numa olhada aqui Deus que me viu Em algum lugar aqui Eu pisei molhado Aqui tem Bom, a cozinha normal Tem o nosso filtro ali Tá faltando o nosso Aliás, tá faltando muita coisa Aqui nessa cozinha, né? Tá faltando o fogão Tá faltando a geladeira Quem quiser me doar uma geladeira Porque essa geladeira aqui Só cabe daquelas de duas Tá ligado? Que abre dos dois lados Fudeu A gente não tem dinheiro pra isso Ainda Aqui chegamos na parte Onde a lavanderia Chegamos na parte da lavanderia E aqui é a parte da dispensa Onde tem todos os nossos regal Tá faltando você aqui então Um regal Beleza Oi, tia Oi Chegamos aqui agora Num quarto Muito legal Esse aqui é o quarto do Havanha Oi O quarto do Havanha É interessante Porque ele ainda não tem a cama E esse aqui é o Enfim É o armário dele Oitado do Havanha Doem coisas pro Havanha, galera A gente vai criar uma caixa postal Exatamente só pra ele Oitado dele Opa, foi mal E aqui tem a vista dele Lá pra fora Mas beleza Esse aqui, aliás É o banheiro do Havanha Enfim É o banheiro dele Agora vamos pra parte Que vocês mais estão pedindo Que é a parte lá de fora Eu não vou mostrar Muito, muito, muito Ó, 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 ó É, até aqui Pronto Agora já tá valendo Essa aqui é a parte de fora Praticamente Vocês vão vendo Que dá pra fazer Muita coisa com ela Porque cabe muita coisa Se eu não me engano Aqui nessa casa Cabe mais ou menos Temos uns oito Ou nove Ou dez carros Ou seja, é carro pra caramba Tem a partezinha ali, ó Que se for sair Vai pro quarto do Inê Depois vai lá pra sala Tem vários coqueiros aqui E também Quem quiser um dia Fazer um churrasquinho aqui É nóis É só trazer a carne Que a gente faz Até já molho showio pra isso E os limão Aqui é onde a gente vai guardar Todas as nossas picanhas Se um dia a gente for rico Temos aqui A linda da piscina Que é o que vocês Quase todos estão precisando E também Eu também A única diferença É que tacaram A mardou do limpador ali Então Como é que vai limpar Essa piscina aqui Agora vai ficar complicado, hein Filha da mãe E ali temos a nossa barraquinha Nossa barraquinha Pra quando você Tá com muito calor Você pega E deita nela Deixa eu só ver aqui Pera aí Opa Esse menino Não tem transporta, hein Bom, basicamente é isso Essa é a minha nova casa Caramba, tô caindo Tá muito quente esse chão Essa casa aqui na verdade Tá morando eu e meus amigos Mais ou menos São sete ou oito youtubers Putz Eu espero que vocês tenham gostado E se vocês quiserem Mais saber sobre a gente Siga a gente no Twitter No Snap Nas nossas redes sociais Vocês vão estar bem informados A gente faz muita bosta Ah, eu esqueci Deixa o like Like Ah, e eu esqueci de mostrar O meu banheiro, né Se eu não mostrar O meu banheiro pra vocês Aí é sacanagem Pera aí Meu banheiro fica aqui, ó Depois da porta Aqui Aí você abre aqui Aí tem o chuveiro Tem ali eu E tem o... Opa Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau